Se atrapalhou, furou, perdeu pro Wagner Diniz, brigou, ganhou, condição legal, olha a chance, a bola vai entrando, não entra! Não entra! Daniel Carvalho, tem cruzamento na segunda trave, a bola passou pelo Renan Rocha, mas não ganhou velocidade pra cruzar a linha. Não entrou! Vai voltando aí o Révia. Jogada duvidosa. Passa pelo goleiro Renan Rocha. Chegou ainda salvando o Gustavo. Marcinho faz o cruzamento, tentativa do Paulinho de cabeça. Chegou no Fabrício, ajeitou pro Pablo, bateu bonito pro gol! Olha a chance! Olha o Pablo aí! Tem faro de gol o menino, bateu com estilo, bateu bonito pro gol. Defendeu o Renan Ribeiro, veja mais uma vez. E o Kleber Santana chegou um pouco atrasado, tá? E o goleiro Renan Ribeiro. Cruzamento pra área. A chegada do Bernan! Defendeu o Renan! De novo o Bernan! Pressão do Atlético Mineiro, bola na entrada da área e a bola alta demais no chute de Daniel Carvalho. Renan Rocha salvando o Atlético Paranaense, veja aí. Bernan, Renan com o pé! Com a perna esquerda salvando. O chute foi no meio do gol, né? Agora as chances estão aparecendo dos dois lá. Olha o Magno Alves, cara a cara. Entrou o Magno, caiu! Pênalti! Pênalti derrubado o Magno Alves. Magno usando a sua principal característica, a velocidade botou na frente, deu sorte no bate e rebate. Pênalti em Magno Alves. É pênalti a favor do Atlético Mineiro. Vamos ver mais uma vez. Ele arranca da intermediária. Botou na frente, passou pelo Gustavo, levou uma trombada do Wagner Diniz. Claro, foi pênalti. Wagner Diniz derrubando o Magno Alves. Pênalti para o Atlético Mineiro. Partiu o Mancini, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! É! Do Atlético Mineiro. Mancini! Um pênalti chorado, chorado. Renan Rocha tocou na bola. Ela entrou lentamente. Mancini! Veja mais uma vez. O goleiro foi no canto certo. Defendeu, bateu na trave, bateu nele e entrou. Momento de muita infelicidade para o goleiro Renan Rocha. Momento de sorte para Mancini. Mancini! Um para o Atlético Mineiro. Zero para o Atlético Paranaense.